Olá pessoal do Fatura na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, mais uma vez nesta quinta-feira 21 de junho 19 horas e 11 minutos para estar apresentando para o canal duas novas simuladoras de mineração para a Dogecoin a primeira delas é a Dogecoins online ou Doge online ela está oferecendo no cadastro 100 Dogecoins está aqui sim a voz, 100 Dogecoins e o ganho diário é de 2% enquanto durar a plataforma a questão do registro basta você preencher com a sua carteira de Dogecoin e definir uma senha essa mineradora precisa da senha e clicar em Start beleza? acessei aqui a Dashboard da plataforma que é bem simples aqui já apresenta 102 Dogecoins é porque a plataforma te dá um depósito ativo de 100 Doge e na minha balança tinha também mais 2 Dogecoins que eu fiz um reinvestimento bastou clicar aqui em reinvestimento e esses 2 Dogecoins passaram também para poder minerar dentro da plataforma ok? sistema de referidos é 10% do valor investido por suas referências beleza? aqui é apresentada a carteira de Doge na qual você pode fazer depósitos além disso tem uma possibilidade de você cadastrar aqui o seu e-mail e clicar em atualizar com o intuito de proteger a possibilidade de alguém acessar a sua conta de maneira suspeita histórico de operações temos aqui o bônus vou clicar aqui 100 Dogecoins pelo registro o ganho diário de 2% então temos 2 Doges diário depósitos ainda não fiz nenhum também não tem nenhum saque comissão por referidos e aqui conforme eu mencionei reinvestimento dentro da plataforma eu reinvesti 2 Dogecoins beleza? no mais é um sistema muito simples uma plataforma bem simples e... tá aí eu vou deixar o link mais abaixo pra vocês a plataforma ainda não apresenta vou dar a singal daqui ainda não apresenta nenhum tipo de pagamento ela acabou de sair é bem recente mesmo e vamos ver quanto tempo pode durar ah sim eu não mencionei os mínimos o mínimo para depósito é de 100 Dogecoins e o mínimo para o saque é também de 100 Dogecoins a segunda plataforma essa aqui já saiu no dia de ontem a Speedoge ela está oferecendo o cadastro 1DHS de velocidade que te dá 2% de ganho diário essa é uma plataforma com a qual já estamos habituados trabalha com sistema de níveis cujos investimentos duram 30 dias o mínimo de investimento o mínimo de investimento dentro da plataforma é de 300 Dogecoins e o mínimo para o saque na plataforma também na verdade não é também seria o de 100 Dogecoins basta você preencher com a sua carteira de Dogecoin para você começar a minerar dentro da plataforma ok preencher aqui cliquei já tenho esse valor minerado dentro da plataforma na dashboard mostra aqui a velocidade de mineração de um DHS o ganho diário de 2 milhões de Dogetoches ok é o plano gratuito ele é ilimitado tá ativo as opções de investimento dentro da plataforma conforme mencionei o investimento mínimo de 300 Dogecoins que te dá 14 Dogecoins ao dia com 4,5% diário por 30 dias e o sistema de afiliação de referidos vai para 5% e o plano máximo temos aqui é o custo de 3 milhões de Dogecoins com ganho diário de 195 mil Dogecoins ou 6,5% ao dia por 30 dias beleza plataformas que ainda estão pagando vamos a elas a Dogecreep eu estou aqui com 152 Dogecoins para poder estar sacando clicar aqui mais uma vez em home atualizar aqui a página é mantido 152 eu vou aqui clicar em saque confirmar vamos aguardar alguns instantes vou em account saques está aqui o 152 Dogecoins e já gerou a hash não confirmada está aqui 151 belezinha essa é a minha carteira então a Dogecreep está pagando sem problemas vou dar uma adinha aqui na minha carteira só para poder verificar a carteira para a qual eu enviei esses Dogecoins está aqui 151 Dogecoins com a transação não confirmada da Dogecreep além dessa plataforma temos também a Dogez Mina eu tenho aqui 21 Dogecoins vou atualizar aqui agora temos 23.87 Dogecoin vou solicitar o saque 23.87 withdraw está aqui 22.07 confirmados vou dar uma olhadinha na carteira da Dogechain está aqui 22.07 então duas plataformas que acabaram de pagar no modo instantâneo a Dogecreep e a Dogez Mina e a Dogez Mina então no mais eu vou deixar aí o link das plataformas que estão sendo divulgadas hoje Dogecoins online e Speed Doge e as plataformas que ainda continuam pagando a Dogecreep e a Dogez Mina além dessa tem a Doge Flash Mina que também está pagando ok então gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo valeu do vídeo e aí e aí e aí